Fórmula 1 fora da Band? Pois é, esta é a dúvida de milhões que pairou aí nos bastidores da mídia esportiva nesta sexta-feira após uma publicação do colunista Flávio Rico em sua coluna no R7. E o detalhe é que, além dessa dúvida na Band, já tem ou teria emissora interessada de olho caso a Band desista deste atual contrato que tem previsão de acabar só no ano que vem. Vamos comentar, vamos tentar entender esse noticiário, vamos interagir a partir de agora sobre a Fórmula 1. Eu sou o Eduardo Moura, esse é o canal Audiência Carioca, eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho e a deixar o like. Ativa o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo, inclusive das nossas lives. E também outra opção é ir para o canal da Audiência Carioca no WhatsApp, inscreve-se no telefone lá e receba também as mesmas notificações. Bom, vamos falar a respeito dessa informação que está aí na tela, que foi a coluna do Flávio Rico, gente, nessa sexta-feira. Vamos ler aí o título dessa coluna. Band está muito perto, ou seja, não está ainda confirmado, mas está aí próxima de deixar a Fórmula 1. Difícil apostar o futuro. Difícil apostar o futuro? Talvez nem tanto, porque já tem gente interessada, segundo a Folha de São Paulo, mas vamos uma situação de cada vez para vocês poderem entender. Então, o que está acontecendo, gente? Vocês sabem que a Band tem tido dificuldades com a Fórmula 1, dificuldades de audiência. A gente fez até um levantamento aqui recentemente sobre as baixas audiências da Fórmula 1, não passando de três pontos em São Paulo, com dificuldade de chegar a dois pontos no Rio de Janeiro, no painel nacional de televisão. E isso, é claro, é um problema para a Band, que apostou muito alto na categoria, precisa de audiência para poder ter o retorno do mercado publicitário. E que não repetiu aquela primeira temporada exibida na Band de 2021, quando o Lewis Hamilton e o Max Verstappen fizeram uma disputa acirradíssima. Isso também não aconteceu nas últimas temporadas, além da ausência do brasileiro e tudo mais. Então, o Flávio Henrico está contando o seguinte, gente. Nada de se estranhar, já de um tempo em relação ao produto, a Fórmula 1, percebe-se que todo o entusiasmo no começo, esse que eu acabei de citar, foi aos poucos desaparecendo. E que o princípio se viu como um empreendimento das mais vantajosas e capaz de alavancar resultados bem interessantes. De fato, isso aconteceu. Foi dando lugar à incerteza e a uma certa decepção. E ele diz que os fatores são os mesmos que levaram a Globo a abrir mão da Fórmula 1. Mas segura essa informação, certo? Então, ele diz o seguinte ainda também, o Flávio Henrico, que é difícil na visão dele apostar na questão da Fórmula 1. Que virou um produto praticamente em todo o mundo, voltado para streaming, voltado para a parte paga de consumo de mídia. E que apenas o Brasil e a Austrália são os dois países do planeta que ainda apostam na Fórmula 1, na TV aberta, que isso não acontece no restante do mundo. Esse foi um dado, inclusive, interessantíssimo que o Flávio Henrico trouxe. E, é claro, manda o bom jornalismo, o Flávio Henrico foi consultar a Band, porque na informação que ele tem desse momento, é que a Band está próxima de devolver. A decisão não está tomada ainda, mas ela está próxima de deixar a Fórmula 1. Vamos ver, então, a informação da Band, que foi dada pelo próprio Flávio Henrico. Vamos lá. Lado da Band, consultada sobre toda essa questão da Fórmula 1, a Band informa que, abre aspas, o contrato vai até dezembro de 2025, fecha aspas, inclusive com oferecimentos de patrocínio ao mercado. Vocês devem lembrar que a Band teve um problema com o patrocinador, é o caso, está até indo parar aí na Justiça. Mas que até a próxima segunda-feira haverá uma reunião para decisões a respeito. Ou seja, que tem contrato até 2025, gente, todo mundo já sabe. O mercado já sabe desde 2022, quando foi assinado o contrato para 2023, 2024, 2025, todo mundo já sabe. Todo mundo quer saber é se a Band vai manter este contrato, se ela vai honrar este contrato até o ano que vem. Por enquanto, eles mantêm a informação de que sim. Mas, ao mesmo tempo, o Flávio Henrico diz que vai haver uma reunião lá no Grupo Bandeirantes para saber se eles vão ter condição a respeito de manter a Fórmula 1. Então, fica-se no aguardo, então, da decisão do que a Band vai fazer com este contrato com a Liberty Media, que faz o acerto de direitos de transmissão da Fórmula 1 aqui como representante no Brasil. Porém, a Folha de São Paulo trouxe uma outra informação, que já está aí na tela, do Gabriel Wack, uma que sempre traz bons furos da mídia esportiva. Globo negocia retorno da Fórmula 1, que vive crise nos bastidores com a Band. Vejam vocês, nem bem a corda arrebentou lá na Band. E, segundo o Gabriel Wack, a Globo já está de olho. Vejam como é o mercado. A Globo já estaria de olho nesse contrato que a Band pode ser que largue. Pode ser que não largue. Pode ser que a emissora faça as contas lá no final da história e perceba, olha, vamos ficar até o 2025 e talvez não renove. Mas a Globo já está de olho nesse pacote que está se desenhando, gente. Que se a Band não entregar em 2024 esse pacote, no fim do ano que vem, o cheiro que está no ar é que essa corda vai arrebentar. Só não se sabe quando. Está com um cheiro que pode ser agora, mas pode ser que eles mantenham um contrato que está em vigor. O detalhe, segundo o Gabriel Wack está contando, é que a Globo teria interesse primeiramente não de manter aquele esquema de TV aberta que durou por décadas, que vocês ficaram acostumados a assistir. Não, não seria isso. Seria um modelo de contrato para voltar com as transmissões, mas para o Sport TV e também para assinantes do Globoplay. Entretanto, a TV aberta não estaria totalmente descartada, porque a Globo tem interesse em colocar algumas das corridas, alguns dos grandes prêmios exibidos em TV aberta. Por exemplo, o Grande Prêmio Brasil, que sempre traz grande repercussão para a emissora. Ou, por exemplo, o Grande Prêmio de Mônaco, que é um dos tradicionais prêmios GP, melhor dizendo, de Fórmula 1. Então, a história está nesse pé. Inclusive, segundo o pessoal do Motor Sport, na TV Globo, esse assunto também tem ganhado força nos bastidores por conta desse momento que a Fórmula 1 vive de dúvida, de impasse em relação à Band. Que coisa! Que situação! Lembrando que a gente está falando de um assunto de 2021, de três anos, quando a Fórmula 1 chegou na Band com muita alegria, com muita festa. E fica a dúvida, a Band fez um investimento nisso. Trouxe equipe, trouxe o Sérgio Maurício, trouxe o Reginaldo Leme. O que vai acontecer com esse pessoal todo? Essa é a dúvida que a gente vai acompanhar aí nos próximos meses ou até no próximo ano, entender como o mercado vai se reposicionar mediante essa possível mexida, ou para esse ano ou para o ano que vem, da Band na Fórmula 1. Lembrando que a Band ainda tem campeonato carioca, tem mais um ano de contrato, campeonato carioca do ano que vem, então ainda tem até evento para que, por exemplo, realocar o Sérgio Maurício. Que situação, né? E vocês, o que acharam disso tudo? Escreve aqui embaixo para mim, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, que é importante para o nosso trabalho. Que fase da Band, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, eu te encontro no próximo conteúdo. Fique ligado. Até a próxima! Tchau, 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 tchau O que é isso?